Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lange e trago mais uma vez um novo episódio da série Mega Man Powered Up para PSP. No último episódio eu passei de duas fases, ou só de uma, não, eu passei da fase do Guts Man e da fase do Cut Man. Especialmente a fase do Guts Man me deu muita dificuldade devido a grande incidência de abismos, mas a fase do Cut Man foi tranquila. E agora a próxima fase que eu vou visitar, deixa eu pensar bem aqui. Eu acho que eu vou agora na fase do Elec Man, talvez. É, eu vou logo na fase do Elec Man. E como eu falei pra vocês anteriormente no episódio anterior, como eu tô jogando New Style, a versão modificada do jogo, né, ou melhor, a versão mais ousada do jogo, que eles modificaram o level design das fases, eu não vou poder pegar o Magnet Beam nessa fase, como seria de praxe na versão original do Mega Man. Então eu vou passar dessa fase aqui normal, sem segundas intenções de pegar itens que facilitarão a minha vida. Ao passo que quando eu for jogar a versão ou o ditado do jogo, certamente um dos meus objetivos principais, melhor, um dos meus... Uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser pegar o Magnet Beam, porque ele realmente facilita muito vocês atravessarem certas fases mais irritantes do jogo. Vamos passar dessa aqui, ó. Esse aqui é aquele clássico puzzle da série Mega Man, que tem os bloquinhos que desaparecem. Eu acho que em vários jogos de Mega Man, no decorrer de sua história, eles colocaram puzzles como esse daqui. Então, é uma ideia que eles já reutilizaram muitas vezes, né. Note que esses inimigos que ficam no chão, vocês podem destruir eles usando armas especiais. Pode ser arma do Cut Me. E a maioria das armas especiais é capaz de derrotar esse inimigo ali que vocês viram. É um grande alívio. Ao passo que eu acho que na versão original do jogo, eu acho que é só arma do Cut Me que podia destruir esse inimigo, né. Infelizmente. Mas eles... Ah! Maldito! Eu fui pular e ele logo mudou de direção. Como se ele estivesse querendo desviar de mim, né. Safadinho. Olha, eu não lembro de ter pegado um checkpoint aqui. Ou será que eu peguei? Nem percebi. Agora! Peguei ele. Aliás, outra mudança que eles fizeram no jogo. No original, se vocês utilizarem as armas especiais dos chefes durante a jogatina, da fase, vocês não recuperam a energia gasta dessas armas quando vocês morrem. Vocês morrem e voltam a jogar a fase, mas as armas voltam no mesmo nível de energia que estava quando vocês morreram, né. Só que nesse jogo eles mudaram isso. Quando a gente morre, a gente recupera toda a nossa energia das armas, o que é uma coisa muito legal. Realmente facilita a nossa vida. Só que em compensação nesse new style, eu percebo que a gente tem menos usos, menos... A gente pode usar as armas especiais dos chefes menos vezes. Uma quantidade inferior de vezes se comparada à versão original. Eu acho que fizeram isso para contrabalancear essa mudança, né. Já que a gente recupera... Já que a gente recupera a nossa energia quando a gente morre, pelo menos vamos reduzir a quantidade dessa energia. Acho que também foi um incentivo da pessoa a diversificar quais armas utilizará durante a fase. Porque se a pessoa gostar muito de uma arma e só usar ela, o jogo meio que fica monótono, né. Vamos aqui subir, subindo, subindo. O jogo meio que fica monótono, subindo. Cuidado com o choque. Olha, ali tem uma coisinha que eu deixei de pegar, mas eu não estou tão interessado em pegar isso aí, como eu falei para vocês. Eu vou pegar se for possível, mas se não estiver no meu caminho normal da fase, eu vou me abster de... me dar o trabalho de pegar esses itens especiais aí, né. Acho que não vale a pena. Vamos lá. Esse é um bloco especial que eu vou precisar da arma do Time Man, que é um novo Robot Master que não tinha no jogo original, né. Fufu, vamos lá. Mas aqui a arma do Cut Me pode destruir esse bichinho aqui. Mais choques. Opa, eita, eu não percebi que tinha um choque ali. Droga, no B é legal aqui. No B novamente, mas já que no B vamos logo passar aqui no stress. Ah, caramba. Tem que prestar mais atenção nisso aqui, senão eu vou acabar chegando no chefão com um life muito baixo, né. Vamos aqui destruir ele. Ai, 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 caramba. Ele está me matando aqui. Ele está me assassinando. Ah, felizmente ele deixou uma coisinha melhor para mim, né. Só que eu estou só com metade do meu life. Pode ser que eu não consiga derrotar o chefão sem morrer lindamente. Mas com um pouquinho de cuidado, talvez eu consiga, né. Matar ele na raça, sem usar o ponto fraco dele. Aliás, qual é o ponto fraco dele mesmo? Ah, é a arma do Oil Man, que eu não tenho ainda. Que, aliás, é uma coisa diferente do que acontecia no original. Que o ponto fraco dele no original era a arma do Cut Man, né. Só que eles mudaram. Já que eles incluíram dois Robot Masters estes, eles mudaram as relações de ponto fraco entre os chefes. Para poder comportar esses dois integrantes destes, né. Eita, eu estava em cima da plataforma, mas o chopp dele me pegou, né. Que sacana. Ah, eu vou morrer lindamente aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer lindamente. Caramba, eu vou morrer mesmo. Não tem jeito. Ele está me assassinando muito frequentemente. Porque ele vai soltar um Thunderbolt em mim, que é fácil de desviar. Sempre que ele ameaçar soltar o ataque do desespero, é só vocês se manterem em movimento que aquele Trovão não vai alcançar vocês. Que é bem mais fácil de desviar do que o ataque do desespero do Gutsman, né. Porque o ataque do Gutsman não adianta só você estar em movimento. Quando ele estiver prestes a emergir do chão, você tem que pular também, que é uma coisa às vezes meio imprevisível de vocês fazerem direitos, né. Ai, ai. Ah, mas eu estou percebendo que ele tem um padrão. Ele começa soltando embaixo, depois ele solta pulando, né. Ah, percebi um padrão. Opa. Opa. Ah, agora eu vou soltar o ataque do desespero dele. Que é fácil de desviar. De novo, ataque do desespero. Infelizmente, quando o chefão está carregando para soltar o ataque do desespero, ele fica invencível, que é uma coisa muito injusta, na minha opinião. Na minha humilde opinião. Caramba. Morre, diabo. Morreu. E vale ressaltar. O Elec Man, ele é muito mais difícil no original. De matar usando só o Mega Booster. Porque um choque dele, um daquele ataquezinho normal, do choque horizontal dele, no original, tira tipo um terço do nosso life. E aqui não. Eles reduziram o dano que esses ataques dele causam na gente. O que deixou a batalha bem mais viável para iniciantes como eu? Não. Eu não sou iniciante, mas eu não gosto de nada injusto demais para o jogador. E aqui está o Thunder Beam, uma das melhores armas do jogo. Na verdade, no original, no Mega Man original, essa arma aqui, eu acho que era a melhor de todas. Porque lá, só estava um raio imenso, para frente, para cima e para baixo. E atravessando as paredes. Só que nesse jogo aqui, nem a arma do Mega Man, nem a arma dos chefes, atravessam mais paredes. Infelizmente. Então, essa arma aqui meio que perdeu a supremacia que ela teria. Que ela tinha no jogo original, né? Mas mesmo assim, ela ainda é uma arma muito boa. Porque eu acho que é a única arma que a gente pode utilizar para atacar em níveis que estão diretamente acima da gente. O que é uma coisa muito boa. Mas infelizmente, ela não atravessa mais paredes. Infelizmente, né? E agora, qual a próxima fase que eu vou visitar? Deixa eu pensar aqui, cuidadosamente. Acho que eu vou logo na fase do Fire Man. É, eu vou na fase do Fire Man. Acho que é de grande valia. E vale ressaltar, acima de uma fase do Gutsman, essa fase aqui é difícil. Só que ela fica mais fácil se vocês vierem aqui com a arma do Ice Man. Por quê? Vocês verão em breve. Pra isso de conversa, eu vou estrear aqui minha arma do choque. Ó, não atravessa paredes. Infelizmente. Vou isso aqui pra você. Mais isso. Beleza. Excelente essa arma aqui. Ah, uma vida extra para mim. Ele procurou uma vida extra para mim agora. Legal. Então eu vou ter agora duas vidas extras. Ó, como eu tô com a arma do Ice Man, eu posso meio que congelar esses Jayser e pegar itens. Yeeey. Eita, e agora? Esse inimigo aqui pode parecer que vocês podem estar tentados e vocês podem ficar tentados em utilizar as armas especiais para matar ele, mas na realidade, aquele inimigo, ele é mais fácil de ser derrotado usando a arminha normal. Por incrível que pareça, é uma coisa que eu descobri só depois. Porque os hits das armas especiais causam o mesmo dano que o hit de uma Mega Booster. Só que o Mega Booster eu posso metralhar no inimigo e as outras armas não. Geralmente não, né? Eita, tem uma coisinha lá em cima que eu não estou afim de pegar. Ha, ha, ha. Vamos ver. Congelar isso aqui. E agora? Se eu tivesse a arma do do Bomb Man, talvez a coisa fosse mais fácil. Realmente, talvez eu tivesse... Talvez eu deveria se ter vindo na fase do Bomb Man primeiro, né? Será que isso aqui ajuda? Não. Acho que eu vou ter que ir no modo suicida mesmo. Vou ter que ir com a cara e com a coragem. Morre. Aí, consegui. Mata ele rapidinho e ele... Deixa eu desistir no momento certo pra eu não levar dano do Jaser, né? Cadê meu choque aqui? Choque térmico. Hum. Esse aqui eu vou ter que congelar vocês pra evitar. Eu não posso congelar em contextos muito altos porque senão eu não passo, né? Espera aí. Olha lá, você vai ter uma vida extra que eu não sei como é que eu chego lá. E talvez nunca saberei. Tem uma parte que eu só posso pegar com o poder do Time Man que eu não tenho ainda. Hum... Espera aí. Então, isso aqui... Eu não precisei, né? Checkpoint. Ó, muitas pessoas podiam estar tentadas em vez de usar a escada logo cair por ali pra esquerda. Se a pessoa for ingênua de tentar fazer isso, ela vai cair direto ali no abismo, né? Então, o paciente... A pessoa que for paciente acaba se beneficiando desse jogo, né? Espera aí. Essa parte aqui vai ter uma parte meio complexa que vai ter vários inimigos ao mesmo tempo. Vários perigos ao mesmo tempo aqui. Eu vou ter que lidar com esses perigos, né? Vai ter Jaser, vai ter esses foguinhos aí surgindo. Eu acho que é bem aqui que é a parte complicada como é que eu vou passar isso aqui de maneira adequada. Tem fogo dos dois lados. Caramba, como é que eu passo isso aqui? Vou ter que dar um jeito de vir pra cá. Agora, consegui. Olha, ah, tinha um item bem ali. Já que ele tá tão óbvio de pegar, eu vou logo pegar ele, né? Não sei ele tão preguiçoso a ponto de não pegar um item na minha frente, né? Sabe que tem uma coisa secreta aqui? Não. Uma parede suspeita isso aí, né? Uma parede totalmente suspeita. Ó, não tem nada aí. Porque isso aí me lembra bastante uma certa sessão na fase do Turbo Man do Mega Man 7. Aqui tinha uma parede secreta onde a gente se encontrava com o Pro Pro Man. Ah, peguei. Não sei se precisava, mas peguei mesmo assim. Ah, e agora mais um checkpoint. Acho que esse aqui é o último checkpoint antes do Chefão. Hum, o que que eu faço aqui? Usa aqui a arma do choque porque ela pode atirar pra cima que é uma coisa muito útil. Epa! Nossa, a explosão me me alcançou e o tipo recolho me fez ser empurrado para o abismo que é uma coisa totalmente não legal. morre aí. Vou pegar meu recuperador e é uma parte aqui complicada porque essa parte que eu morri muitas vezes porque eu fui empurrado pra fora da plataforma. Então eu tenho que usar o poder do choque aqui. Choque morre. Nossa, minha arma tá acabando. Vou logo equipar o Mega Booster. O problema é que esses bullet bills falsificados eles vêm numa numa taxa constante. Eu tenho que achar a brecha correta pra atravessar. Essa parte que vende é complicada até eu achar uma brecha normal e boa o suficiente. Caramba! Ah, consegui. Na marra, mas consegui. Se eu fosse acertado por aquele jazer, certamente eu ia cair no abismo pelo recoil, pela força de impacto. Hum. Eu não tenho mais armas boas pra usar. Vou ter que usar o Mega Booster mesmo. Ah, aí eu posso congelar isso aí pra pegar o itemzinho ali, né? E consegui. Descendo. Mas eu vou matar aquele cara ali de maneira fácil, sem me expor a perigo. Acho que vou usar a tesoura. Tesoura das trevas e você tesoura das trevas. Matei o desgraçado. Se eu tivesse arma do Bomb Man também seria mais fácil. Só que eu não tenho ainda. Quando eu fui fazer uma jogatina de teste desse jogo aqui, antes de começar a fazer o Let's Play, se eu não me engano eu fui na fase do Bomb Man primeiro. Eu fui na fase do Bomb Man e só depois eu vim aqui. Então, foi uma pequena diferença que eu apliquei aqui. e agora vamos enfrentar o Fire Man. É um chefe relativamente difícil, porque ele sempre está atacando a gente. Sempre está soltando rajadas de fogo na gente. Só que felizmente ele é mais fácil no New Style do que no Old Style. Porque no Old Style eles soltam uma rajada de fogo e ficam os rastros de fogo no chão. E aqui no New Style eles não colocaram mais esses rastros de fogo. Então é mais fácil a gente desviar deles sem levar dano. Ó, não tem mais um rastro de fogo. Então facilitou muito isso aqui. Ai, ai, ai. O problema é que ele ataca muito rápido, então vocês têm que estar realmente muito com a espicazes e desviar sempre. Nossa! Agora é o ataque do desespero dele. Ah, não. Esse ataque do desespero é um pouco chato porque ele meio que tira o meu ritmo de deseamento, né? De novo. O ataque do desespero. Ah, consegui. Não, não consegui dizer atualmente. Ai, 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 ai. Ele acaba me matando só com esse ataque do desespero aí. Vai, morre, 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 morre. Só mais um ataque ou dois e ele morre dessa vez. Matei o desgraçado. É, até que foi gerenciável essa luta aqui. Foi uma luta bem gerenciável. Venci ele e vamos agora para a tela de seleção de chefes. A arminha que eu ganho dele é interessante. É uma rajada de fogo. Só que quando eu uso o ataque eu ganho meio que um escudo à minha volta. Esse escudozinho causa um dano nos inimigos também. então é uma arma interessante. Não é a melhor arma do jogo, mas está valendo, né? E já que eu matei ele na raça eu agora posso jogar com o Iceman não, o Fireman como personagem jogável durante as fases. Beleza. E levá-los a casa. É tudo graças a sua esforça e sua grande ajuda. E pessoal, é isso aí. Eu acho que já esse episódio já está de bom tamanho. Vejo vocês no próximo episódio de Mega Man Power Up. Aqui quem falou foi o Sword Lunge e até a próxima. Falou! Adiós!